Como a lâmpada acende após 5 segundos com um timer? Olá! Aprenda a usar o relé do temporizador K. O temporizador T1 indicado no visor é o temporizador de atraso de 8 pinos. Se você definir o tempo e a energia do temporizador, serão fornecidos ao timer. O timer funcionará após um certo tempo. Neste momento, a lâmpada pode ser ligada através do contato do timer. Nesse caso, se o usuário ativar a chave seletora SS, a lâmpada acenderá após o fornecimento do timer. Faça as conexões para cada instrumento mostrado na tela. A conexão terminou. Agora mude a cor da lâmpada piloto e inicie a verificação de movimento. Defina o temporizador para 5 segundos. Input on. Wowing Breaker. Input on. SS. Input off. SS. Input on. SS. Input off. SS. Input on. SS. Input off. SS. Input on. SS. Com os temporizadores, simulamos facilmente o comportamento após um tempo definido pelo usuário. Existem vários temporizadores no temporizador, a partir de agora, há retorno instantâneo. Que opera após um certo tempo, e retorno instantâneo instantâneo, que é operado quando a energia é cortada. Por favor, entenda e use o cronômetro para cada produto. Obrigado por assistir. Confira a assinatura e o botão curtir. Faremos mais e mais vídeos de aprendizagem. Quaisquer outras perguntas serão apreciadas se você as deixar nos comentários abaixo do vídeo. Tenham um bom dia!